O Estatuto do Motorista vai transformar a vida de você, taxista. Você, caminhoneiro. Você, motorista de ônibus, sejam autônomos ou empregados, além de regulamentar a profissão e a jornada de trabalho. O Estatuto também garante a formação profissional e a aposentadoria especial para todos. Preciso de você para continuar lá no Senado. Legenda por Sônia Ruberti